Ao assinar o termo, sob muitos aplausos, Margarete Coelho entra para a história como a primeira governadora do Piauí. Serão 15 dias ocupando o cargo interinamente e com todas as responsabilidades como chefe do executivo estadual. Sou governadora do Piauí nesse momento, mesmo que interinamente, a interinidade não retira nenhum dos poderes, a não ser os poderes éticos, a não ser os compromissos que nós temos. Mas em termos de poderes constitucionais, claro que nós acumulamos todos nesse momento. No primeiro discurso, a governadora lembrou mulheres piauienses em todas as áreas que desbravaram o caminho rumo à igualdade entre gêneros. A obra começa com a valorização e o empoderamento das mulheres do nosso estado. Porque bons governos se fazem a boca, a base de boas e cidadãs também. Eu creio que as mulheres podem conseguir coisas extraordinárias. Margarete Coelho reafirmou compromissos na luta pelo direito das mulheres. Vamos dar prosseguimento. E além disso, algumas áreas relacionadas com a segurança da mulher, nesse momento em que nós vimos que a violência contra a mulher está impactando muito, está mesmo nos deixando desnorteados, nós temos que chamar isso para o colo, colocar isso em cima de uma mesa e discutir e tomar as medidas necessárias a fim de que se entenda e se coíbe e se previna esses níveis de violência. O governador Wellington Dias cumpre uma agenda de 12 dias nos Estados Unidos, onde busca aprovação de empréstimos no Banco Mundial e Banco Interamericano. Também participa de uma rodada de negociações na Câmara de Comércio e Desenvolvimento Brasil-Estados Unidos. Diante da agenda de Wellington Dias, cabe à governadora, em exercício, participar do encontro de governadores do Nordeste com a presidente Dilma Rousseff. Este encontro acontece no dia 30 de julho. Nós precisamos pedir mesmo esse olhar mais sempre carinhoso para o Nordeste que ela já tem, que seja intensificado a compreensão com os Estados e que ela se mantenha firme na questão de proteger a empregabilidade do nosso país. Após a posse, a governadora foi bastante assediada por políticos e pela população. Acredito que vai ser um processo de continuidade. A governadora Margareth já vem administrando o Estado junto com o governador Iwato Dias e apenas dá continuidade a esses projetos que o governador vem desenvolvendo nesses seis meses. Primeiro dia dá alegria de poder estar presenciando esse momento histórico. A vice-governadora e agora a governadora Margareth Coelho é uma figura que muito bem representa as mulheres piauiense, as mulheres brasileiras pela forma aguerrida, determinada, competente, que sempre esteve à frente de todos os desafios que assumiu. É um momento histórico, porque a primeira vez uma mulher assumindo o governo do Piauí. Não é uma mulher, é a mulher, artigo definido, porque é uma mulher de luto, uma mulher do seu tempo, uma mulher corajosa, destimida, resolvida. Então, eu acho que ela vai deixar, apesar do pouco tempo que ela vai ficar, outras oportunidades certamente virão, mas com certeza com a criatividade feminina ela vai deixar a marca dela. Então, eu acho que ela vai deixar a marca dela.